Vai Otáuro! Vai Otáuro! Vai Otáuro! E o Piruzinho quer perder, todo fala que ganha toda vez! Otáuro! Otáuro mesmo! É profissional de roubo! Esse outro aqui está cansado de apanhar já! Como é que tu é profissional desse jeito? É profissa! Por amor de Deus, o senhor vai falar? Eu tenho! Ah, eu tenho! É um jogador da boba! Não se lascar! Agora tu fica só piruando rodando aí! Tu já perdeu! Tu está fora! Tu está fora Otáuro! Não! Perdeu aqui direito! Que jogo é jogo! Agora! Deixa jogar! É um jogador! Fica só que você já saiu! Fica fora! O Piruzinho cruzado! E Piruzuão? Não! Um cacetão é uma porra! E como é que o cabelo deixa daqui? Será que essa bola aqui está... Pera aí! Sai! Tu está fora, Piruzão! E agora que jogo é você? Agora quer ver a jogada do outro? Quer ver a jogada do outro? A merda? A tracada! É igual o menino do outro! Oxê! Ah! Bota o tempo tudo de uma vez, né? Oh! É igual a porra! Pera aí! Sai da beira da sinuca, menino! Tu está fora, Piru! Oxê! É uma porra que eu não gosto de jogar! É o quê? É como... Ih! Olha! Aquela bola ali é outra coisa! É batizada! Pá, 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 pá! Aquela boca ali é batizada para chamar! É uma chama de bola! É aí! Cadê? Ah! Negócio! Joga com os pés! Suba para a riba! Não se calou! Não se calou! Não se calou! Tu está fora, menino! Tu já perdeu, menino! Sai fora! Ei! Sai! Sai! Sai, piru João! Ih! Sai! É tudo! Agora! Você não quer jogar! O que você quer jogar é? E ele? Não precisa pagar a merda! Vocês estão fazendo aí! Se ele quer jogar na outra... Vai! Vai! Homem! Eu não sei! Quer... Quer jogar... Quer jogar dinheiro? Hã? Quer jogar dinheiro? Jogar dinheiro? Sim! Eu vou jogar porque eu não tenho dinheiro aqui! Mas se eu tiver, eu ia jogar 100 contas para a merda! Mas eu? Sim! Eu ia jogar... Porque eu não tenho dinheiro aqui! Se eu tiver, eu ia jogar 100 contas! Isso é a desculpa que eu te conheço! Ah! Está com medo! Com medo agora! Está falando que você não bate porque eu não tenho dinheiro! Não! Porque eu não tenho dinheiro! Aí eu vou jogar! Mas se eu tiver, eu ia jogar uma pasta! Sem contas! Não! Agora! Eu aceito checo! Eu aceito checo! Espera aí! Tu aceito o quê? Checo! Eu quero checo porra! Porra checo! Ah! Ah! Eu quero negocio! E checo não é dinheiro não? Ah! Não! Essa eu vou me confiar nisso! Eu acho que eu estou comendo! Não! Dinheiro! Aí eu pego um checo sem fundo! Aí eu tomo no papel! Pega o quê? Um checo sem fundo! Aí eu tomo no papel! Não! Não! Quem vai aceitar! Não! Vai ser... Quem vai passar! Olha! Olha! Porra! Eu quero jogar essa brecha aqui em cima! Eu quero jogar essa brecha aqui em cima! Eu quero jogar ela aqui em cima! Não! Eu não tenho nada! Eu tenho que matar você! Eu mato o quê mesmo? O diabo! Nada! Vocês não matam nada! Também vocês mataram nada! Não matou nada ainda! Eu não matou a porra nenhuma! Quem foi que matou? Eu não matou! Eu não matou! Eu não matou! Eu vou uma cagada! Eu vou uma cagada! É o quê? É o quê? O moleque... O que é o moleque? É o quê? Pera aí! Calma aí! É o quê? O moleque de jogo! Moleque de jogo! Você quer comer um murchucão no terreno dos olhos? Pera aí! Tu dá o quê? Murchucão! O que porra é murchucão? Uma bofada! Uma bofada! Uma caixa... Tão malicariçosa! Está de novo! Balançou assim, olha! Balançou na porra! Não brinque não! Está vendo um traquejão do outro! Ele é raquinho! Não brinque não! Ah! E eu estou falando... E eu falo eu pego! Dois moleques ruins mesmo! Ai! E o que foi com a lista? A boa bota do rapi? Você é jogado! Você é jogado umas porra dessas! Tu já perdeu! Tu está fora! Tu está fora! E o Tonho ainda falou que ia aceitar... Eu aceito! Quer jogar apostado? Se quiser jogar apostado! Tu aceita o quê, Tonho? Eu? Ah! Você aceita o cheque! Pera aí! Eu aceito o cheque! Eu aceito o cheque! Eu aceito o cheque! Você lá no cheque sem fundar! E aí eu me arroco porinho! Confio no dinheiro! Ai, ai! Não, não! Faça o seu jogo! O meu está feito! Você está fora! Você está fora! Você está fora! Deixa eu jogar uma boa porra! Eu vou jogar uma! Vai jogar uma! Você jogou na minha, Tonho? De licença? Ah, é desse jeito! Toma! Toma! É para duas! 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 Agora o filho vai mexer! Ai! É para duas! É para da boca! É para que tucko e bode homem! É para que eu tou! E que vai tomar uma jogada? Vai lá! Vai lá! Eu já aprenda a jogar homem! Você não sai as sinucas! Não sai a sinuca! 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 Olha lá! Calma! Calma! a caça lá vai de roupa por aí homem hein? espiando a bagunça fera olha o outro alemão não quero saber não, você fica fora, você está fora é uma porra oxi é, não tem nada velho, ele vai e fala que tem que tirar duas bocas eu não tinha visto, eu não tinha visto ele tomou alto, perdeu perdeu, mata não, 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 não. o chato da bosta do rato, olha o chato do rato, olha o chato do rato virou virou e tudo que não sabe jogar cara tudo que não sabe jogar é o... o zóial, meu zóial não, você que não sabe que nem farol de fusca é que nem farol de fusca é, desse tamanho pera aí, que tamanho? desse tamanho o farolzão é que joga desse, meu vai joga um nos infernos outra você não precisa jogar nem fichada e aí, como é que joga? voar eu quero... eu quero voar voar bora, Otávio, é tu abertura, não é o cracão? chega tu agora bora 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 aqui, bota, bota o checo bota o checo não, bota o checo não, bota o checo é você, checo cadê? bora com a bola na boca se passar Otávio vai para ô ai, tá feio vai colocar a minha arquinha para lá não você é uma caramba olhe a jogada olha a jogada ei, você está pensando em seu beijo? não, deixa o que? vai, Jorge está pensando em alguma tal não tem nada a ver não que é aquilo não tem nada a ver é, não tem nada a ver com que é pesado, né? vai perdeu já, está vendo aí? Aí, oh! Aí! Perdeu o camu. Aí! Perdeu o camu. Você, daqui a pouco não me diz. Você não botou nem uma bola. Você botou uma bola lá e jogou lá no zicante. Que é para jogar aquela bola... Toma? Toma? É. Toda vez você não tem a dificuldade, você está aí na raça. Está raça. Olha o teu estômago. Oh, fora!